Agora eu chamo a sua atenção para esse caso que vem de Coari. Uma mãe foi detida após ter espancado o próprio filho, uma criança de 8 anos de idade. Isso aconteceu com um pedaço de madeira. O Arquipo Góes traz os detalhes. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, esta avó mostra as lesões no neto, uma criança de 8 anos, após ele ter sido espancado pela mãe. Vocês estão vendo a mão dessa criança? Isso foi a mãe dele que fez isso. Ela é muito cruel, ela. Ela ainda contou que não é a primeira vez que a criança é agredida pela mãe. Aqui ele tem uma marca, que foi ela que fez essa marca aqui, ó. Isso aqui foi a paulada que ela deu dessa criança aqui, ó. Após a agressão desse fim de semana, assustada, a criança fugiu para a casa da avó paterna, que procurou a polícia e registrou a denúncia. A mulher de 25 anos foi detida nesse domingo no bairro Grande Vitória. Segundo a polícia, ela agrediu o filho com um pedaço de pau. O Conselho Tutelar de Coari resgatou a criança e outros irmãos que também moravam com a mãe. As crianças hoje estão na casa de abrigo, né, até que seja encontrado o pai da criança, das crianças, no caso, que são três crianças, né. Casos como esse não são isolados. Em 2021, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 916 casos de violência contra crianças e adolescentes registrados no interior do estado. Este ano, de janeiro a maio, já foram 385. Ou seja, mais de dois menores agredidos por dia em todo o Amazonas. O menino vítima de violência neste fim de semana foi atendido no hospital de Coari e foi diagnosticado com lesão no pulso e em outras partes do corpo. A mãe continua detida e vai passar pelos procedimentos cabíveis na delegacia. Eu peço que, pelo amor de Deus, vocês façam justiça, porque isso não pode acontecer com uma criança, uma mãe que faz isso com seu próprio filho. Por isso que é importante fazer o alerta, que qualquer pessoa pode denunciar casos como esse. É só ligar para o Disque 100, o número 100, como está aí na tela, que você ajuda a polícia a fazer a intervenção necessária na hora em que a agressão estiver acontecendo.